Então, acho que agora é a hora de você falar do pós-concurseiro. Agora vamos falar de toda essa história. Agora vamos falar do filho. Eu vou te perguntar, então, do seu pós-concurseiro. Por que você abriu esse concurso, pós-concurseiro? Qual é a finalidade dele? É como se eu estivesse cuidando da Rose passada. A que não teve acesso a muitos materiais. Eu não fui do Bolsa Família. Mas eu não tive acesso fácil a materiais assim. Eu queria, a Rose lá atrás, queria histórias para se inspirar. Próximas da realidade dela. E queria ter acesso a técnicas de estudo sem precisar pagar coach. Claro, não estou dizendo que iria substituir, mas o máximo que eu consigo entregar de técnica de estudo. Eu levei o primeiro colocado com o Solucinado para explicar a técnica de estudo que ele fez. Eu falei, cara, como é que você estudava teoria? Explica aí para a galera. Ele teve uma base boa, educacional. Só que a ideia do episódio foi para ele explicar o que ele fazia. As ferramentas dele. E ele generosamente explicou como ele resolvia questões, como ele fazia revisão, teoria. E a Rose precisava disso, na época. Então, eu fui conjecturando esse projeto. Na verdade, ele veio como uma inspiração no dia 9 de agosto de 2023. Ele é novo. É recente, está aí esse ano. E aí, eu estava trabalhando na hora, no co-work, acelerada, fazendo várias coisas do trabalho, na CGU. E aí, veio a inspiração. Eu acredito que eu não atribuo a outra coisa a não ser algo divino para mim. Não é a Rose cientista, entendeu? Foi uma parada muito louca, que veio o projeto inteiro, com todas as articulações, inclusive os temas. E você não acompanhava o podcast de concurso? Não. Eu não sabia nem que tinha podcast de concurso. Interessante. Nem sabia. Que interessante. E aí, na hora, vieram as ideias, inclusive o nome. Aí, veio com os temas. Só que, na hora, eu não queria perder aquele toró de ideias, né? A tempestade de ideias. E aí, eu escrevi tudo em duas horas. Aí, fui, veio ajudar pessoas e tal. Vulnerabilidade financeira. Temas. Quais são os temas? Aí, vieram os temas. Aí, botei. Aí, quando foi... Aí, podcast. Cara, como é que eu vou fazer o podcast? Depois que eu escrevi, aí, eu fui parar para pensar. Como é que eu vou fazer um podcast? Eu não tenho dinheiro para fazer um estúdio. Aí, eu botei no Google. Vocês terem a noção do amadorismo, né? Eu botei no Google, assim, aluga estúdio de podcast? Sério. Aí, apareceram as opções. Qual que você quer? É. Como? Tinha vários. Eu não sabia. É, porque é muito na moda. Está em alta, né? Podcast no Brasil, né? Então, agora você encontra em todo lugar do Brasil. Eu achava que todo mundo tinha o próprio, né? E aí, eu não sabia que alugava. Aí, eu liguei para três. Escolhi três lá, aleatoriamente. Para ver a noção de preços. E eu tinha uma viagem para Salvador um dia depois. Aí, eu pensei. Eu vou fazer o primeiro episódio lá. Isso foi nove de agosto. Dia onze de agosto, eu estava gravando o primeiro episódio. Nossa. A mesma semana. Aí, eu convidei esses professores. que eles são maravilhosos. Eles aceitaram um podcast que não existia. Com a pessoa completamente desconhecida. Porque, antes de passar na CGU e TCM, eu fiquei fora das redes sociais quase dois anos. De Instagram e tal. O social, né? E aí, eu não... Eu não sabia nem postar direito. O que escrever? Compartilhar? Link? Nunca na vida. Eu sou desse nível no Instagram. Eu não sei fazer nada. Era um mundo obscuro. E aí, quando eu convidei, eles aceitaram de cara. E no dia, o estúdio que eu tinha alugado em Salvador, estava chovendo muito na cidade. E eles estavam dando aula presencial em outro lugar. Atravessaram a cidade. E gravaram. Cara, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Quando eu sentei na bancada, aí eu me vi na TV, que tem a TV, né? Aí eu... Gente! Quem é essa? Quem é essa aí, pai? Cheio de assunto. Não sei o que vai ter sangrado. E aí, eu... Cara, eu fiquei encantada com o que poderia... Como poderia o alcance, né? Ajudar as pessoas. Aí eu fiz aquele primeiro episódio. E já cheguei em casa, assim, pensando... Como é que eu vou fazer cortes? Aí eu paguei para essa empresa. Só que eu não podia pagar sempre. Porque eu não podia inviabilizar o projeto. O custo, ele tem que ser o mínimo possível inicial. Para que você vá entendendo, né? O que é o projeto e tal. Só que eu só tinha na minha cabeça que... Eram três pilares. Ajuda direta. Que é o concurseiro em vulnerabilidade financeira. O podcast, o conteúdo gratuito, método de estudos. E as histórias para inspirar carreiras. Tinha que ter carreiras para as pessoas falarem de carreiras. Porque eu sentia falta disso na minha época de concurseira. E as redes sociais para dar transparência ao projeto. São os três pilares. E aí eu fiquei por meses, por meses, né? Tipo, um ou dois meses. Porque ele é pequeno, né? Não posso falar meses. Pensando que critério seria esse vulnerabilidade financeira. Porque existem vários níveis. E eu fiz um trabalho na CGU. Eu faço lá auditoria de políticas sociais. Caí nessa área porque eu gostaria mesmo de trabalhar com isso. E me ajudou a conhecer mais sobre os benefícios sociais e tal. E daí eu pensei. Cara, eu vou botar o Bolsa Família. Porque o governo... Tipo assim, o Estado já faz esse filtro. Já tem os critérios delimitados de ajuda a pessoas. Então, eu vou só acompanhar esse filtro. Que é feito pelo Estado. E vou colocar esse critério. Bolsa Família. Será que alguém vai topar? As pessoas que me seguem são no Bolsa Família? A maioria não. No meio dos concursos. Como é que eu vou chegar nessas pessoas? A divulgar. Aí eu fui conversando com um e com o outro. E os cursinhos? Será que alguém vai doar a Bolsa? Eu ficava pensando. Será que alguém vai doar alguma coisa para uma pessoa nova que chegou na rede social? E daí eu ouvi vários nãos. Mas eu ouvi muitos sims. Surpreendentemente. As pessoas são muito mais generosas do que a gente imagina, cara. Muito mais generosas. Eu me emocionava direto pelos sims que eu recebia. E daí tinha o primeiro cursinho que disse sim. O GranCurso. Ah, que bacana. Nem me conheceu. Eu mandei um e-mail. Primeiro eu mandei no direct do granjeiro, né? Falando. Ele fala com essa pessoa. Aí mandou uma pessoa técnica de lá, né? Aí essa pessoa foi tratando comigo por e-mail. E disse, como é que você quer? Eu disse, olha, o critério eu ainda não defini. Porque eu estou pensando qual o nível de vulnerabilidade. Qual que vocês têm aí na plataforma de vocês? Eles mostraram. E aí foi quando eu fiz o estudo e pensei. Não, agora eu vou colocar só o Bolsa Família. E aí mandei, eles aceitaram. Aí deram uma bolsa para ajudar o pessoal. Assinatura ilimitada. Bacana, hein? E hoje eles têm no site deles a assinatura social, inclusive, né? Tem. É um valor reduzido. Valor reduzido. E tem até um material gratuito. Eles têm um material até gratuito lá também. E tem para a mulher também, né? Tem. Que é mais barato, né? E o Estratégia também tem. O Estratégia também tem. O Coruja Social. Coruja Social. Eu não sabia, não. Eu sabia que o Gran tinha. Eles têm. O Estratégia também doou, cara. Legal, bacana. Velho, eu fiquei de cara. Que legal, hein? Aí eu fui mandando os e-mails. Eles doam o acesso à plataforma, é isso? Sim. Mas aí, como eu já tinha o critério delimitado, tudo organizado, eu só mandava a proposta compilada, de forma profissional, para apresentar para eles. Aí, dizendo sim, eu me comprometi com aquele critério. E eu me comprometi com eles em relação ao uso da plataforma para aquela pessoa. Entendi. Então, aí você mandava a pessoa especificamente, você fazia a ponte, é isso? É, porque a rede social, ela serve para fazer a ponte entre quem precisa e quem pode doar. Tá. A transparência lá, quem quisesse doar. Só que aí, eu não tinha as pessoas ainda para doar. Eu primeiro fui ver se era possível esse sonho. Aí, o Gran Cuso disse assim, eu, gente, é possível. Aí, fui conversando com outras pessoas, o Você Concussado, a Discussivas, que eu fiz. Eu queria entregar coisas que eu usaria e que eu usei. Não poderia ser qualquer curso. E aí, quando eles disseram, aí a minha cabeça eram cinco pessoas que seriam beneficiadas. Porque eu tinha um sonho antigo de ajudar cinco pessoas em vulnerabilidade financeira, quando eu era concurseira, quando eu passasse para fazer isso. Aí, ficou esse número cinco. Eles aceitaram as cinco. Eu, gente, está ficando bom esse negócio. Aí, eu peguei, estruturei mais ainda o projeto, fui estruturando, estruturando. Aí, eu, tá, agora eu preciso captar essas pessoas. Aí, criei um Google Forms, respeitando a LGPD, a Lei de Proteção de Dados, para ter um termo de consentimento. Não tinha dados desnecessários. Eu não cataloguei dados sensíveis que eu não precisasse. Porque o portal da transparência, você pode pegar pelo nome completo. Sim. Para conferir se a pessoa realmente é do Bolsa Família, fazer esse crivo. Então, fiz o formulário para que a pessoa fizesse o consentimento, tem prazo de descarte dos dados. Porque eu sou controladora de dados quando eu capto dados. Você é controladora se você capta dados pela LGPD. O formulário está pronto. Vou abrir por dez dias e deixar na rede social. E aí, todos os dias eu colocava o link ou no YouTube e no Instagram e no TikTok. que eu criei um perfil no TikTok para fazer as divulgações também. E aí, com dez dias, as pessoas iam se inscrevendo, se inscrevendo. Aí, todos os dias, eu olhava aquele formulário que se inscreveu. E eu tinha uma pergunta lá, que era pretensão salarial no concurso público. Uma das pessoas colocou dois mil reais. Isso tocou muito e me fez ir muito mais além. Porque dois mil reais para essa pessoa, o impacto dela seria muito maior do que na minha vida, né? De vocês. Sim. E você saber que no nosso país existe essa realidade e que você está ali e você pode mudar aquilo, pelo menos tentar, né? E aí, eu fui, todos os dias, eu olhava aquele formulário, olhava, né? Começava a identificar, assim, pensar na pessoa, imaginar a pessoa. Ai, fulano se inscreveu. Ai, vai dar certo. E aí, 25 pessoas foram inscritas na época. Interessante. E daí, fui pegando coisas complementares que precisavam e liguei para todos. Para quem eu não tinha recebido os complementos, mandei e-mail para todos, liguei para todos, WhatsApp para todos. E aí, as pessoas que foram me respondendo, elas foram subindo mais um degrau. Até chegar o número que tem hoje. E aí, um dia, eu marquei para o dia 23 de novembro o sorteio das bolsas. Porque eu pensava, eu vou conseguir menos bolsa do que quantidade de interessados. Então, vai ter que ser um sorteio dentro dos inscritos. Aí, eu marquei, 23 de novembro é o sorteio. Aí, na véspera, eu acho, eu liguei para todos, para confirmar o interesse. Gente, tem interesse de participar do sorteio de amanhã? Tem ou não? Aí, tiveram pessoas que não me responderam, desde o e-mail lá atrás. Então, elas ficaram lá, né? Está no cadastro. Quando responderam, eles voltam para um possível sorteio futuro. Porque é um projeto permanente. Não é uma campanha isolada. Ele nasceu para isso, para ajudar o pódio de concursos. Então, são campanhas que serão renovadas. E aí, nesse filtro, foi fazendo, ficaram nove pessoas. Pasmem, todas têm materiais de concurso. Não precisou de sorteio. Ah, que legal. Aí, quando eu vi que as bolsas que eu tinha recebido dos cursos ainda estavam pequenas. Assim, pequenas, não. Mas não poderia para todos, que ia ter que fazer o sorteio. Aí, me falaram, Rosi, faz uma vaquinha. E eu morro de medo de mexer com dinheiro, assim, né? Aí, o cara, como é que eu vou fazer? Aí, fiquei insegura e tal. Fiquei, fiquei, fiquei. Aí, criei a vaquinha. Com as metas calculadas, memória de cálculo de tudo, não sei o quê. Tudo organizado. Coisa é a vaquinha. Cara, o pessoal doando. Aí, eu via que dá para ver que a pessoa compartilhou, né? Sim. Aí, eu via várias pessoas compartilhando a vaquinha e o povo doando. Cara, eu me emocionei diversas vezes. Como as pessoas são generosas. E aí, eu recebi, aí foi o Estratégia, na véspera do sorteio. Aí, uma pessoa do Estratégia me ligou, né? Para entender o que era o projeto, direitinho e tal. Expliquei. Aí, foram as bolsas que eu precisava, que eu ia usar a vaquinha para comprar. O Estratégia deu. Ah, que legal. Que legal, hein? Bacana, hein? Cara, aí, eu fiquei, meu Deus, é possível. Aquela loucura. É possível? Porque era uma loucura, né? A pessoa sonhar com isso. E aí, eu... No dia, foi uma live. Transmiti ao vivo o que seria o sorteio. Aí, na hora da live, gente, não vai ter sorteio. Eles acompanharam. Aí, eu fiz um grupo de WhatsApp com eles. Nós estamos próximos. Não são pessoas que receberam bolsa apenas. São pessoas que vão ter meu apoio. Legal. Eles receberam dignidade, né? É. E aí, eu pretendo... Eu tenho já articulado com algumas pessoas de... Uma vez no mês, alguém, uma psicóloga, falar de um tema geral para todos, para ajudá-los numa ansiedade, naquela coisa da Rose, né? Que precisava. Sim, emocional. Coisas que eles me falam também. Eles conversam comigo no privado. Quando querem conversar, falar dos medos deles. Então, eles receberam uma mescla de bolsa do Grã e bolsa do Estratégia. É. Quem recebeu do Estratégia não recebeu do Grã, né? Para todos eles terem o curso teórico. Aí, todos têm discursivas. Tem o do Você Concurçado. Tem a... É uma professora lá no Instagram. A Ana, que ela também doou do dela, do curso dela. Dos apóstolos. Teve uma bolsa deles. Porque eu fui filtrando a necessidade e a área de interesse. Não era uma bolsa genérica. Eu não ia dar um curso de discursiva da área policial para quem estuda para a área administrativa. Sim. Eu não poderia dar um curso de discursiva, sei lá, do CNU para alguém que não está estudando para o CNU. Então, no formulário, eu cataloguei tudo. Área de interesse. Quanto tempo estuda. Qual concurso quer, né? Tipo, para ter uma noção. E aí, quando... Aí, eu mesmo assim, eu fui conversando individualmente com eles. Mas você acha que isso aqui não seria interessante para você? Aí, começava a explicar sobre o concurso. Para ajudar a orientá-los, né? Aí, tem gente da área policial. E são pessoas espalhadas no país. Essas nove. É Rondônia, Rio de Janeiro, Salvador. Brasília. Cara, é fantástico. Minas Gerais. E daí, a partir disso, eles tiveram essa orientação. Não é só para o CNU. É o concurso que eles quiserem. Sim. Tem gente que nunca estudou para concurso, mas quer. Tem gente que não tem computador, já é pelo celular, cara. Então, a menina que estudou pelo celular, ela mandou a foto para mim das folhas escritas à mão. Você vê a vontade da pessoa. Aí, o cara, é a menina de Minas Gerais? Em menos de 24 horas, eu postei no Instagram. Se alguém tinha um computador mesmo usado, pudesse doar. Aí, apareceu em menos de 24 horas. A pessoa postou o computador para entregar na casa da menina. Em Minas Gerais. Aí, a de Rondônia ainda não tem. Essa que escreveu no papel, ela mora no interior de Rondônia. Então, eu estou vendo com a gráfica, negociando a gráfica próxima à casa dela, para que ela tenha impressas essas apostilas, para ajudar. E aí, a gente vai fazer um orçamento para ver o que seria mais prático. Ou o computador seja usado. Ou a apostila. Eu estou priorizando a apostila. E isso ajuda até o comércio local, né? Sim. Porque é uma gráfica pequena, no interior de Rondônia. Sim. É verdade. Faz giro, né? É. E aí, eu já tenho contato com essa gráfica. A gente está... Também, eu não posso ficar barganhando preço para uma gráfica pequena. Verdade. É a mesma coisa do povo que pede desconto de serviço, né? Que não faz sentido. Senão, eles pedem também, né? É. Tem que ser bom para todo mundo. Mas, o que eu posso trazer de economicidade, do gasto da vaquinha, eu faço. Peço desconto, vou na cara de pau. Às vezes, eu... Ah, não, vou ter que usar agora o dinheiro da vaquinha? Aí, vem uma pessoa. Está precisando de quê? Eu quero doar alguma coisa. Legal. Do nada. É. Aí, tem alguns que estão com mentoria também. Porque, além do material, saber o que fazer, né? Cada dia fazer. Sim, sim. E, aqueles que eu não consegui, a bolsa de mentoria, eu estou fazendo. Ah, que legal. A mentoria. Para que eles... Já tem roteiros, assim, né? Para eles já estudarem. E as metas semanais, né? Com as minhas ferramentas, né? Sim, sim. E aí, eu mando para eles. E tudo personalizado. Não vou tratar... Para o curso que eles escolheram, né? Tem uma que estuda para ser professora da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro. Achar mentoria para professor é difícil. É verdade. E, às vezes, não é uma coisa tão personalizada. E a menina é veloz. Eu não podia desperdiçar aquilo. Aí, eu não. Eu não achei o que ela precisa. Então, eu vou fazer. Aí, me debrucei nos materiais dela e tal. Fiz as metas dela todas já. E aí, vou adaptando com base no desempenho dela. Mas eu acompanho todos. Mas essas pessoas, essas que não tiveram a mentoria das bolsas, elas têm a minha. Uma atenção maior, né? É interessante que depois, eu tenho certeza...